Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane e hoje a gente está aqui para mais um vídeo novo no nosso canal. Dessa vez eu trouxe para vocês uma ideia incrível para vocês fazer com restos de MDF ou portas de guarda-roupa. Isso mesmo! E antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, já deixa aquele like se gostar desse vídeo e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades, porque vai vir muita coisa boa por aí. E o projeto de hoje vai ser um porta-ovos maravilhoso, isso mesmo! E vocês vão conseguir fazer ele sem gastar absolutamente nada! E o que a gente vai precisar vai ser de chapas de MDF, já estou com a minha aqui, inclusive duas que não deu a medida, mas se caso vocês não estiverem na casa de vocês, não tem problema nenhum, vocês podem utilizar portas de guarda-roupa velho e isso vocês encontram em qualquer caçamba por aí. E o primeiro passo a gente vai precisar riscar esse MDF e depois estar cortando, tá? As medidas que eu vou utilizar é para estar colocando 30 ovos, porque eu adoro o carro do ovo. Atenção, atenção! Olha o carro do ovo! 30 ovos por 10 reais! Mas foi a época, né? Que hoje não está mais 10 reais. E as medidas do meu porta-ovos vai ser de 18 de largura com 28 de comprimento. Nós vamos precisar de duas chapas de 28 por 15 e duas de 15 por 15. Aí é só cortar. Para cortar eu vou utilizar a minha serra, mas com serrote também dá super certo. E após ter cortado tudo certinho nas medidas, a gente vai precisar fazer alguns furos para estar encaixando os nossos ovos. E para isso eu vou utilizar uma furadeira com uma serra-copo. Música Já estou aqui com a minha base, com os furinhos e também com as minhas laterais. Vou utilizar também dois pedaços de sobra e parafusos para fixação. Então, essas duas sobras a gente vai estar fixando elas nessa parte de baixo do nosso porta-ovos. Eu vou estar furando para facilitar na fixação do parafuso. Música Após essa parte, a gente vai fixar também as laterais. Música 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 E aí pessoal, gostaram do nosso porta-ovos reciclável? Espero que sim. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Música 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 Música